A vigésima primeira edição do Porto Alegre em Sena acontece de 4 a 22 de setembro em diversos teatros aqui da capital. Mas quem quiser garantir a entrada poderá comprar ingressos antecipados para alguns espetáculos. A pré-venda inicia na próxima segunda-feira, dia 11, através do telefone 4003-1212, ou pela internet, ou ainda diretamente na loja My Ticket. A venda oficial para todas as peças inicia no dia 24 de agosto na bilheteria da usina do gasômetro. E a 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que começou há instantes no Palácio dos Festivais, deve levar 200 mil pessoas ao município. Turistas que sobem à Serra Gaúcha em busca da charmosa mistura entre cultura e frio. A sexta-feira foi ensolarada e fria em Gramado. Cinema e baixas temperaturas. A combinação perfeita que atrai os turistas. É um conjunto maravilhoso. Frio, essa cidade maravilhosa e o Festival de Cinema aqui. Nós viemos com uma certa frequência Gramado, que adoramos. E pudemos conciliar o frio com o Festival de Cinema de Gramado. A gente aproveitou que a gente está em Lua de Mel, que a gente casou no dia 1º, e viemos prestigiar o Festival de Cinema. A cidade está preparada para receber os visitantes que vêm para o festival. Nós nos preocupamos em ter a central, os dois pórticos de informações turísticas, com internet Wi-Fi, Wi-Fi na rua coberta, para o nosso cliente chegar e poder acessar, ficar à vontade. Também temos tótens de atendimento. Período importante para o comércio. Na fachada deste restaurante foi colocado um tapete vermelho para entrar no clima do festival. Nós vamos ter música ao vivo, alguns adesivos também caracterizando o restaurante com o Festival de Cinema, cardápio especial, toda a parte de atendimento de uma brigada, de equipe de trabalho, toda ela caracterizada. Isso se faz ao longo do ano, esperando o evento que é o Festival de Cinema, que com certeza é uma alta temporada para todos nós na cidade. Nós estamos com hotelaria em torno de 85% neste primeiro final de semana do festival, durante a semana, e com 100% no segundo final de semana. Então, quer dizer, é uma garantia de fluxo de público, e a gente sabe que outros ainda vêm durante o dia também para ver a movimentação, vêm participar de alguma mostra e retornam, né? de algum debate, de alguma palestra. E a Fundação Cultural Piratini já tem o seu espaço junto ao Palácio dos Festivais. Serão 50 profissionais que vão trabalhar no evento. Reportagens vão ser exibidas nos programas Radar, Estação Cultura e nas duas edições do Jornal da TVE. Além de transmissões ao vivo do Prêmio Assembleia Legislativa no dia 10 de agosto e da noite de encerramento do festival. E na Rádio FM Cultura é 107,7, a cobertura especial do Festival de Cinema de Gramado inclui os programas Na Trilha da Tela, Estação Cultura, Café Cultura e Cultura na Mesa. E se para os habitantes de Gramado, a quarta-feira foi para conhecer a estrutura do festival em Havan Premier, ontem foi para conhecer os trabalhos do projeto EducaVídeo. Curtas metragens elaborados por alunos da rede municipal foram exibidos e apreciados pela plateia no Palácio dos Festivais. O gosto pela sétima arte pode ser estimulado desde cedo, na idade escolar. Ainda mais em Gramado, reduto do cinema brasileiro e latino-americano. Esta é a proposta do projeto EducaVídeo, proporcionar conhecimento em linguagem audiovisual a alunos de ensino fundamental. Gramado é a terra do Festival de Cinema e a gente sentia muito a falta de trabalhar a linguagem cinematográfica dentro das nossas escolas. O nosso sonho maior é um dia termos a escola de cinema em Gramado. Então eu acho que isso é o início. No segundo dia de Havan Premier, este evento que pretende aproximar a comunidade gramadense do Festival de Cinema, os estudantes tiveram a oportunidade de vir ao Palácio dos Festivais e apresentar seus trabalhos como verdadeiros atores, produtores, diretores. Antes da exibição, os jovens realizadores subiram ao palco para falar sobre seus filmes. Cinco escolas da rede municipal de ensino participaram da quarta edição do projeto. 80 alunos com idades entre 11 e 15 anos produziram ao todo 10 curtas-metragens sobre a temática do bullying e um assunto de livre escolha. Eu gostei muito até porque eu sempre fui muito envergonhada, mas eu sempre quis entrar no mundo do teatro e essa foi uma oportunidade para mim. Essa noite em especial é uma vitória de uma equipe incrível, a vitória de mais de 80 alunos, a vitória das escolas, da rede municipal. Para mim foi uma experiência incrível que eu vou levar com certeza para o resto da minha vida. Ao despertar o amor pelo cinema, o projeto busca fortalecer a cultura e a educação. O cinema é uma atividade em equipe, então os alunos têm que trabalhar com dinâmica de grupo. Eles têm que saber escutar, eles têm que saber a vez deles falarem, de ouvirem, eles têm que manejar uma série de coisas, manejar as frustrações deles. Se choveu no dia que a gente tem que fazer uma diária fora, a gente vai ter que se organizar. Então, criatividade, dinâmica, são uma série de coisas que são envolvidas nesse trabalho. Ao final, todos receberam quiquitos e tiraram a foto oficial, como acontece todos os anos no encerramento do festival. Foi uma experiência muito diferente, fantástica, assim, que é um filme que nós produzimos na escola, nós conseguimos exibir no Festival de Cinema Internacional de Gramado, né? É muito honroso também. E também, a gente agora olha os filmes com um olhar diferente. Antes a gente olhava, ah, é um entretimento, agora a gente vê que dá trabalho para fazer. E foram prorrogadas até o meio-dia desta segunda-feira as inscrições para o programa Inglês Sem Fronteiras. As 9 mil vagas disponíveis são destinadas a estudantes de universidades federais. Além de desenvolver o inglês, o curso prepara para exames internacionais de certificação de fluência em língua inglesa. A falta de domínio do idioma dificultou o ingresso de estudantes no programa de intercâmbio do governo federal Ciências Sem Fronteiras. As inscrições devem ser feitas pela internet. E desde 1973, Nova Petrópolis promove, nesta época do ano, um intercâmbio de tradições. É o Festival Internacional de Folclore, um lugar em que artistas de todo o mundo apresentam a sua cultura por meio de danças, música e artesanato. Nova Petrópolis, uma cidade gaúcha colonizada por alemães e que todos os anos se abre para o mundo. Nesta edição, o festival reúne 45 grupos folclóricos. São músicos e dançarinos de oito países, nove estados brasileiros e de cidades gaúchas. Em um só lugar, uma diversidade de culturas. O lema é a diversidade que nos une, né? Trazer o maior número de públicos diferentes, o maior número de culturas diferentes, para a gente conhecer e entender. Entender por que eles são assim. Este grupo do Pará veio para a Serra Gaúcha para mostrar um pouco da dança e dos trajes típicos do Estado. A gente quer mostrar o ritmo, né? Que a gente tem um ritmo bem diferente, bem gostoso. A gente quer convidar também o público para dançar, experimentar um pouquinho do nosso ritmo. As manifestações culturais chilenas foram representadas por este grupo, que levou ao palco danças de diferentes regiões do país, sem deixar de lado a tradição indígena. Llevar nosso folclor, nossa cultura a outros países, sempre, sempre, sempre vai ser importante poder levar cultura a qualquer lugar. O hecho de que podam conhecer o que nós fazemos e também nós conhecer o que vocês fazem, porque também como aqui há grupos de Brasil e de outros países que vão estar presentes. Eu acho que é fundamental para o ser humano conhecer como se vive e como se respira em outros lados. Eu acho que isso é fundamental. Além das apresentações artísticas, os visitantes também encontram no local artesanato de diversos países, como Índia e Peru. Aqui na Praça de Alimentação, os grupos e o público têm uma amostra da culinária alemã. Eu vou experimentar agora um Apfelstrudel, que é uma torta de maçã. Aprovado, muito bom. Gostos, sons e cores que agradam aos turistas. Acabei de chegar, mas está muito lindo. Muito maravilhoso mesmo. Maravilhados com o que nós estamos vendo. É muito diferente do nosso estado, da nossa região. Acho que é muito bonito, válido isso aí. Parabéns ao município que se dedica a fazer esse tipo de apresentação. O festival ocorre até domingo. Ele vai até dia 10 de agosto, com apresentações em todos os dias. Durante a semana, começa às 11h30 e vai até às 3h, mais ou menos. E depois começa às 5h30 e vai até às 8h da noite, durante a semana. E durante o fim de semana, começa às 10h da manhã e vai até às 8h da noite. Cheio de apresentações e grupos diferentes. Tem a questão da gastronomia, artesanato. Vai até muito bom o evento. Está muito legal para todos os públicos. E o Jornal da TV termina aqui. Mais informações, você acompanha nesta segunda-feira no TV Notícias e no Jornal da TV, a primeira edição, ao meio de 30. Nós voltamos na segunda, às 7h30 da noite. Uma boa noite, bom final de semana e um feliz Dia dos Pais. E o Jornal da TV.